Pois é, eu fiquei de falar pra vocês o que vai acontecer na semana, né? Acabei esquecendo aqui, é tanta coisa. Gente, é o seguinte, vamos fechar a semana aqui, vou mostrar o que vai rolar pra esse final dessa vila, pro amor de Deus! Pra começar logo aí a mansão, olha só. Ontem, né, dia 6, a gente tivemos aí o resultado da penúltima zona de risco, eu já passei pra você quem foi eliminado aqui, ó. Hoje, teremos a repercussão das eliminações. Vai falar o que aconteceu, vai falar pro João Haddad, pro Caio, que eles já estão na mansão, e vai ser aquela enrolaçãozinha lá que eles fazem, né? Amanhã, dia 8, vai ser o último desafio da vila, a última prova da vila, né? Provavelmente vai ser ao vivo, tá? Se for ao vivo, eu vou estar aqui na Play Plus mostrando pra vocês em live, tá? E aí, dia 9, finalmente, né? Dia 8, dia 9, finalmente, a entrada dos participantes aí na mansão. Aí sim começa o reality de verdade. Aí sim, meu amigo, o bagulho começa a pegar fogo, mutirões, é fanatismo, é um monte de coisa. Então tá aqui, trouxe pra vocês aqui, pra primeira mão, né? Primeira mão não, né? Tá aqui, a galera da Grande Conquista, todo mundo querendo entrar ali, ó. Entrar no bolado. Lembrando que foi fechada a Casa Verde e a Casa Azul. Agora todo mundo tá na Casa Laranja lá, tá? Tá uma alba fofá. Então, galera, é isso. Passada aí, ó. Prometido, tá aqui, ó. Reta final da Grande Conquista. Tá aqui, tá bom? Um abraço. Lasca o dedo no like, compartilha esse vídeo e comenta aí pra mais vídeos como esse. E ó, gente, ainda bem que tá acabando essa loucura. Gente, eu já sou meio esquizólogo, sabe? Já escuto vozes. E com mais 100 pessoas, 50, agora tem 30. Imagina aquele povo. Não pede o vídeo da pessoa o dia todo. Não dá, né? Não dá nem pra gente entender realmente o que acontece no reality. É por isso que eu falo pra galera, gente, é cedo pra fanatismo. É cedo pra você ter um favorito. É cedo, é cedo. Calma. O jogo ainda vai começar e vocês vão entender como funciona a mansão. Gente, vocês não sabem como é gostoso a mansão, gente. Vocês vão amar. Vai por mim. Vocês vão ver. Vai por mim.